Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Peço sua atenção por um momento, pois tenho uma mensagem de extrema importância para compartilhar com todos vocês. Neste momento crucial em que nos aproximamos do Carnaval de 2024, é imperativo que abramos os olhos para uma realidade que muitos preferem ignorar. O que tenho a dizer não é apenas uma questão de opinião ou preferência pessoal, mas sim uma revelação que me foi confiada com um propósito claro. É sobre o Carnaval de 2024, uma celebração que, embora seja marcada por festividades aparentemente inocentes, esconde por trás das máscaras um perigo muito real e iminente. Por isso, peço que me concedam alguns minutos de sua atenção, pois esta mensagem tem o potencial de salvar vidas, proteger almas e direcionar nossos corações para a verdadeira fonte de alegria e paz. Irmãos, eu sei que muitos não vão ligar para estes alertas para o Carnaval de 2024. Sei que muitos de seus familiares não vão dar ouvidos para você. Sei que muitos vão achar que é besteira, que Carnaval é só felicidade. Eu sei também que muitos católicos não vão para o Carnaval, não vão para estas festas mundanas. Mas alguém de sua família vai, algum parente seu vai. Então, antes de eu falar o alerta para você sobre o Carnaval, eu quero fazer uma oração para todos que vão para o Carnaval, uma oração para Deus proteger eles, porque este Carnaval vai ser terrível. Eu sei que você ama a sua família e não quer que nada de ruim aconteça com ela ou com ele. Então, vamos fazer esta pequena oração para que ele ou ela desista de ir para o Carnaval ou, se ela for para o Carnaval, que nada de ruim chegue até eles. Coloque o seu nome aqui nos comentários ou coloque o nome de seus familiares que vão para o Carnaval. Oremos. Querido Deus, neste momento de oração, levanto meus olhos para Ti em humildade e reverência. Reconheço, Senhor, que Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, o Criador do céu e da terra, o Guardião de nossas vidas. Hoje eu intercedo diante de Ti em favor daqueles que estão prestes a se envolver no Carnaval de 2024, mesmo cientes dos perigos que o cercam. Senhor, Tu conheces cada coração, cada mente e cada circunstância. Sabes das fraquezas humanas e dos desafios que enfrentamos neste mundo caído. Por isso, Senhor, imploro Tua misericórdia sobre aqueles que se preparam para participar dessas festividades. Protege-os, ó Deus, do mal que os rodeia. Dá-lhes discernimento para enxergar além das aparências e compreender as consequências de suas escolhas. Fortalece, Senhor, suas defesas espirituais contra as tentações que os aguardam. Que Teu Espírito Santo os conduza pelo caminho da retidão e da santidade, mesmo em meio à escuridão que os cerca. Que Tua Luz Divina os guie em cada passo, protegendo-os dos perigos físicos, emocionais e espirituais que enfrentarão. Senhor, concede-lhes sabedoria para buscar a verdadeira alegria em Ti, em vez de se perderem nas ilusões passageiras deste mundo. Que suas vidas sejam transformadas pelo Teu amor e graça, levando-os a experimentar a plenitude da vida que somente Tu podes oferecer. Guarda seus corações, Senhor, para que possam retornar em segurança para seus lares e famílias, sem ferimentos físicos, emocionais ou espirituais. E que, ao testemunhar em Tua fidelidade e proteção, sejam levados a uma entrega mais profunda a Ti. Que esta oração, Senhor, seja como um escudo protetor ao redor daqueles que se expõem aos perigos do Carnaval de 2024. Que Tua presença esteja com eles em todos os momentos, guiando-os e guardando-os conforme Tua vontade perfeita. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, eu oro. Amém. Escreva um amém aqui nos comentários para potencializar a sua fé. Bom, meus amados filhos e filhas, hoje venho até vocês com uma revelação que Deus colocou em meu coração, uma mensagem urgente que Ele me confiou para transmitir a todos os que têm ouvidos para ouvir. Deus me mostrou uma visão clara do Carnaval de 2024. E o que Ele revelou não é para ser ignorado. Ele me mostrou as multidões afluentes nas ruas, os corpos envoltos em sedução, as mentes obscurecidas pelas drogas e bebidas. Ele me mostrou as almas perdidas em uma dança perigosa com o pecado, as vidas ceifadas prematuramente, os corações dilacerados pela dor da imprudência. Com uma voz cheia de amor e compaixão, Deus me instruiu a compartilhar esta mensagem de advertência com vocês. Ele deseja que compreendam a gravidade do que está em jogo durante o Carnaval. Ele deseja que saibam que as festividades mundanas deste período são um terreno fértil para as obras do inimigo, um convite para o pecado se infiltrar e destruir. Deus não quer ver nenhum de vocês sucumbir à ilusão fugaz do prazer momentâneo. Ele não quer ver nenhum de vocês se perderem nos labirintos das tentações carnais. Ele quer que cada um de vocês viva em santidade e integridade, afastando-se do mal e abraçando a luz da verdade. Portanto, ouçam o chamado do Senhor. Não se deixem arrastar pela correnteza do mundo, mas sim ergam-se como filhos e filhas do Altíssimo. Escolham a vida sobre a morte, a pureza sobre a impureza, a santidade sobre o pecado. Que esta revelação seja um farol de esperança em meio às trevas do Carnaval. Que ela os conduza para mais perto do coração amoroso de Deus e os inspire a viverem de acordo com a sua vontade perfeita. Meus irmãos e irmãs, sinto um forte chamado em meu coração para fazer um apelo final a todos vocês. O Carnaval de 2024 está à porta, mas a escolha de participar ou não está em suas mãos. E eu vos peço, com todo o amor e urgência em meu coração, que considerem profundamente as palavras que foram compartilhadas aqui. Deus não deseja que nos entreguemos às tentações do mundo, aos prazeres efêmeros que o Carnaval promete. Ele não se agrada dos adultérios, dos pecados graves, das vidas ceifadas prematuramente em meio à imprudência e aos excessos. Portanto, em nome do amor que Deus tem por cada um de vocês, eu vos exorto. Não permitam que o Carnaval seja uma porta aberta para o diabo entrar em suas vidas. Escolham a santidade sobre a depravação, a vida sobre a morte, o amor sobre a luxúria. Em vez de se entregarem às festividades mundanas, eu vos encorajo a buscar a presença de Deus em vossas vidas. Vão para a igreja, participem da missa, alimentem vossas almas com a palavra de Deus e a comunhão dos santos. Deixem que a luz divina ilumine vossos caminhos e afaste as sombras do mal. Lembrem-se, meus amados, que a decisão está em suas mãos. Que a sabedoria do alto guie vossos passos, protegendo-vos do perigo e conduzindo-vos à verdadeira alegria que só pode ser encontrada em Deus. Que esta mensagem ressoe em vossos corações e vos inspire a fazer escolhas que honrem e glorifiquem o nome do Senhor. Certo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.